Você tem um minuto? Para receber uma oração. Se não tiver e não precisa. Tem problema não. Pode passar esse vídeo. Se você ficou é porque você precisa. Então já curta esse vídeo. E coloque o seu nome nos comentários. E a área que você precisa de oração. Vou pedir a Deus agora. Pai. Essa pessoa que parou nesse vídeo. Ela deixou o nome dela nos comentários. Eu te peço que o Senhor age. Meu Deus. Desce momento agora. Até 24 horas. Trazendo uma resposta em favor dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Receba. Agora as bênçãos. Pega esse vídeo. Envia pra três pessoas. E você vai ver essa promessa se cumprindo na tua vida.